Aqui é o bom dia pra todo o Brasil, obrigado pela participação. Quando é que o senhor sai da polícia pra assumir o novo carro? Eu tô esperando aí a decisão judicial, nesse sentido, tá esperando aí, acho que até junho, até junho, até junho eu estou resolvendo essa situação. Parabéns, viu? Parabéns pela determinação. Delegado, como é que funciona esse novo golpe pra que as pessoas não caiam nesse golpe? Bom, o golpe, na verdade, ele é um golpe velho, só que feito de uma maneira mais sofisticada, vamos dizer assim. O que é que acontece? Eles utilizam o telefone do próprio banco, a numeração do próprio banco, através do aplicativo WhatsApp, é provavelmente um bug do próprio sistema bancário. Pode ser, isso já aconteceu no Banco do Brasil, já aconteceu também no Banco Itaú, até onde eu sei. Então, ele usa esse telefone, né? A pessoa, primeiramente, a pessoa faz uma transação bancária qualquer, o malware identifica essa transação... O malware, no caso, é o espião? É, no caso, é o criminoso. Certo. Ou a organização criminosa. Ele descobre, você faz a transação. E aí, ele descobre que você fez a transação e, através dessa transação, ele descobre seu telefone, seu WhatsApp, e aí ele manda o link, não, manda uma mensagem que contém dois links. E aí, ele diz mais ou menos assim. Não é que a história seja... Como é que a gente pode dizer? A história não tem uma uniformidade, ela pode ser de vários tipos, é uma história bonita. Olha, nós somos do banco tal, x ou y, e a gente percebeu uma movimentação financeira diferenciada aqui na sua conta. E como nós somos aqui da segurança... Do banco? Da segurança do banco, a segurança virtual do banco, a gente colocou aqui essa situação, e é para o senhor dizer se o senhor fez essa transação ou não. Aí, eles colocam embaixo um link, sim, fui eu ou não fui eu. Você olha a situação, você vê o telefone, que é o mesmo, você vê o logotipo da mensagem. Bom, do banco? Não, bom, então eu estou em casa, vamos dizer assim. Aí, a vítima, né, simplesmente clica e ao clicar, ela automaticamente, ela está acessando o que a gente chama de extractor devil, ou na tradução livre, extractor diabólico ou extractor maldito. Nesse momento, você transfere automaticamente o controle completo do seu aplicativo bancário para uma... Remotamente, para uma outra pessoa, em um outro lugar, com um outro aparelho. De posse dessa transferência, o indivíduo criminoso, ele simplesmente faz o que tiver à disposição dele dentro daquele aplicativo bancário. Ele pode fazer empréstimo, ele pode fazer pagamentos de boletos, ele pode fazer saques bancários, enfim. Ele faz toda a desgraceira, porque ele tem sua senha, ele tem tanto a senha do aplicativo como a senha do próprio banco. Ou seja, ele vai controlar a conta bancária que deveria ser controlada pela vítima. Delegado, mas nesse aspecto, a segurança do banco, ela pode também estagnar essa ação, percebendo isso? A gente não percebeu ainda, como é uma coisa relativamente nova, a gente não percebeu ainda onde existe a falha ou o bug no aplicativo bancário. Porque o criminoso tem uma informação, uma informação sensível, a partir do momento que você transaciona normalmente, ele tem essa informação. A gente não descobriu ainda como eles sabem, como eles têm essa informação. Se é uma informação via física, virtual, através de um outro aplicativo, de uma UER, a gente não sabe ainda. O fato é que as vítimas relatam isso após uma transação bancária, após uma transação bancária, há essa situação de receber essas mensagens. Delegado, aqui... Pode ficar à vontade, desculpa. Só para você ter uma ideia, Yeldson, é uma situação tão grave que a última vítima que nos procurou perdeu em torno de 100 mil reais. Nossa senhora! Então, não é uma brincadeira, não é um assalto a uma farmácia que você perde 1.500, 2.000 reais. Mas são... Uma outra vítima, ela só não levou tudo porque a movimentação financeira dela era pequena, levou uma pequena quantia de dinheiro, como se fosse dinheiro emprestado. Mas, se ela tivesse uma... Vamos supor que um grande empresário, uma empresa que tem uma grande movimentação financeira, ele pode simplesmente quebrar essa empresa. Qual foi a maior vítima até agora? Foi essa de 100 mil reais? A que eu estou sabendo que deu conhecimento foi esse dono de um restaurante. Dono de um restaurante. Perdeu 100 mil reais. E o banco devolveu? Não, ele vai tomar as providências. A gente, nesse tipo de situação, existe uma resolução, a resolução 103 barra... Eu espero que muita gente ouça o que eu vou acabar de falar, o que eu vou dizer agora. Existe a resolução 103 barra 2021, uma resolução do Banco Central que obriga as instituições financeiras, instituições financeiras, no caso de golpes, no caso de fraudes, a devolver o dinheiro, se for solicitado em até 80 dias. 80 dias. Então, se o banco realmente verificar que instrumentos do próprio banco estão sendo usados por criminosos em detrimento de consumidores, de vítimas, o banco pode e deve devolver esse dinheiro. Perfeito. Fica a dica, tá? Procure seus direitos no VAD.